O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté Márcio Apel Shewish nasceu em Campos do Jordão no dia 1º de janeiro de 1979 Atleta Olímpico do Ibismo Completo o antigo concurso completo de equitação, o CCE considerado triatlo equestre pois reúne três modalidades adestramento, cross country e salto o seu início na equitação aconteceu aos 6 anos de idade incentivado por seus pais veterinários e sua avó, uma apaixonada por cavalos e que montou até os seus 86 anos Até os 30 anos, Márcio competia de forma amadora mas em 2012, após assistir aos Jogos Olímpicos de Londres viu a performance da neta da rainha Elizabeth e mesmo sem conhecer a modalidade decidiu que iria buscar disputar esta modalidade na Olimpíada do Rio 2016 Após resultados expressivos como a medalha de prata no evento teste realizada em 2015, visando a organização dos Jogos do Rio 2016 e o Campeonato Paulista também de 2016 Márcio foi convocado para a seleção brasileira e alcançou a sétima colocação nas Olimpíadas Após os Jogos do Rio, continuou aprimorando a sua técnica e avançando no esporte disputando os Jogos Equestres Mundiais de 2018 realizados no Triumph International Equestrian Center na Carolina do Norte, nos Estados Unidos os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e conquistando o Campeonato Brasileiro neste mesmo ano Nas Olimpíadas de Tóquio 2021 inicialmente foi convocado para a reserva da equipe do concurso completo de equitação mas devido a problemas veterinários dos cavalos de dois cavaleiros titulares teve a oportunidade de entrar para o time titular e disputar a sua modalidade no Japão Assim, aos 42 anos, participou de seus segundos Jogos Olímpicos fazendo parte da seleção nacional que ficou na 12ª colocação no concurso completo de equitação Márcio pretendia disputar pelo menos mais duas Olimpíadas mas no entanto, não obteve a sua convocação pela Confederação Brasileira de Hipismo para os Jogos de Paris 2024 Com a participação em dois Jogos Olímpicos Márcio Apel tornou-se um dos grandes nomes do hipismo brasileiro compartilhando suas experiências como atleta e como empresário do ramo alimentício por meio do livro de sua autoria O Atleta e o Executivo 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 O Atleta e o Executivo